Olá, crianças, papais e mamães. Sou a professora Francineide do NG1 e hoje eu estou vindo trazer uma história para vocês muito legal que vocês adoram de ouvir lá na CEI, quando a gente conta. É a história dos três porquinhos com o objetivo de trabalhar a oralidade, a criatividade e a imaginação. E vamos lá! Ah, era uma vez três porquinhos, olha que bonitinho, e eles estavam brincando pela floresta e eles decidiram cada um fazer a sua casinha. E o primeiro porquinho fez a casinha dele de palha, olha que bonitinho. O segundo porquinho fez a casinha dele de madeira, olha que legal. E ficou brincando na casinha deles. O terceiro porquinho fez a casinha dele de tijolo, tijolo que é bem resistente. E um certo dia apareceu quem? Tchan! O lobo! Ai que medo do seu lobo! E ele apareceu na casa do primeiro porquinho E bateu na porta Toque, 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 toque Abra a porta e me deixa entrar E o porquinho falou Não, não vou abrir a casa pra você não E ele falou assim Se você não abrir, eu vou soprar e a sua casa vai voar E ele soprou E a casinha caiu E o porquinho correu pra casa do irmãozinho dele Olha que legal E ficou aqui escondidinho debaixo da cama com o irmãozinho dele E o lobo veio atrás dele E ele chegou aqui E ele falou Abra a porta e me deixa entrar E os porquinho falou Não, você não vai entrar na nossa casa E ele falou assim Eu vou assoprar e a sua casa vai voar E ele assoprou E a casa do porquinho caiu Tibum Caiu mesmo E eles correram pra casa do irmãozinho E aqui eles entraram e ficaram escondidinho Na casa de tijolo E o lobo veio atrás E ele chegou aqui E ele falou Abra a porta e me deixa entrar E os porquinhos falaram Não, aqui você não entra não E ele falou Eu vou assoprar e a sua casa vai voar E ele assoprou E ele assoprou E a casa não caiu Porque era resistente De tijolo Mas aí o seu lobo Decidiu entrar pelo telhado E ele vai subindo pelo telhado E ele vai descendo pela chaminé Mas os três porquinhos Tiveram uma ideia muito legal Eles colocaram um caldeirão de água quente E quando o seu lobo desceu O rabo dele queimou E ele Saiu correndo Com o rabo queimando E nunca mais voltou E os três porquinhos Ficaram felizes E cantaram a musiquinha Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Olha gente Que legal Vocês gostaram? Então manda um ok Para a professora Pelo Google Sala de Aula Obrigada Até o próximo vídeo Tchau Tchau